Fala galera, a gente está aqui no fundo social de solidariedade, estava agendado aqui para as 9 horas, agora são 9 e 10, não veio ninguém para abrir, a gente encontrou o portão lateral aberto aqui ó, grande, então a gente está entrando e vamos fazer a parte externa, toda a parte externa aqui ó, vai ser contemplada para o nosso trabalho, porém a parte interna vai ficar sem fazer, não veio ninguém para abrir aqui. Vamos registrar o trabalho nosso aqui, se chegar alguém, a gente faz a parte interna, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, toda a extensão está sendo coberta aí com o nosso trabalho. Tchau, tchau. Vou conferir aqui, não está mesmo aberto pessoal. Vou finalizar por aqui o vídeo, não vai ficar muito confrindo, muito extenso o vídeo, só para fechar aqui ó, para vocês verem. Tchau. 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 Tchau.